Um outro detalhe muito importante, e cara, isso daqui é muito importante mesmo, tá? Porque por isso que eu criei as rotinas de Block Read, de Block Write, todas essas rotinas aí que tem no Turbo Pascal, e provavelmente, talvez, Ricardo, o seu problema seja até esse, que acontece quando você fala das rotinas lá do Turbo Pascal do holandês. Não sei, mas pode ser isso também. Aqui no Turbo Pascal da Borland, tem um problema conhecido no MSX DOS 2 em diante, isso eu percebi. E por isso me forçou a criar as rotinas lá de... As mesmas rotinas que tem Block Read, Block Write, eu fiz isso usando as funções de DOS do MSX, as funções de baixo nível do próprio MSX DOS 2. Então eu mapeei todas as rotinas, e lá na biblioteca, eu acho que é MSX DOS 2, alguma coisa, ou file, eu não lembro mais, tem lá no meu repositório, depois eu falo qual que é. Ele mapeou tudo, então ele tem função para abrir arquivo, função para fechar arquivo, função para duplicar arquivo, função para não sei o quê, mas tudo que tem no DOS 1 e nas funções do Turbo Pascal, eu dupliquei usando o do MSX DOS 2, porque funciona. O que que acontece? A Block Read e Block Write, Todas essas funções que usam a BDOS 1, a BDOS do MSX DOS 1, no MSX DOS 2 eu percebi que, pelo menos aqui no teste que eu estou fazendo, usando Block Read e Block Write, esses caras aí não funcionam direito, quando você está dentro de um subdiretório. Então se você tentar usar uma função e criar arquivos, ou ler talvez até Dê, não lembro, viu? Eu acho que é ler que não dá, ou gravar também não dá, eu acho que gravar também não dá, tá? Ó, o que que eu estou fazendo? Esse programa aqui, agora eu coloquei ele para dentro de um subdiretório. É o mesmo programa que vocês viram funcionando, ó. Teoricamente ele gravou alguma coisa, mas ele não gravou nada, o tamanho do arquivo está zero. Então ele não conseguiu gravar nada, a quantidade foram gravadas zero. Tá vendo? Aí ele dá um erro de Runtime, porque ele tentou fechar, ele tentou gravar alguma coisa e não conseguiu. Vou tentar de novo. É para ler também, é a mesma coisa, ele já deu um erro de I.O. Mas é o mesmo programa, aí você me pergunta como que você fez esse programa funcionar e testar, ó. Tá vendo? Tá dentro aqui desse diretório, ó. Tá dentro desse subdiretório. Eu vim aqui e eu copiei ele para o raiz, ó. Deixa eu ver aqui. É que no meu teclado ele é Wi-Fi, viu? Ah, e aí ele está com... Ele é infrared, na verdade. Aqui está ligado no Z-Mix. Então tem hora que ele tem coisa obstruindo, não dá para ver. Aqui, ó. É bloco. É o mesmo programa. É o mesmo programa, só que está na raiz, ó. É o mesmo programa. Na raiz ele funciona, ó. Perfeito. Olha lá, entra na nossa. Vou pegar seis. Olha lá, tá vendo? Funcionou. Então esse é um detalhe importantíssimo. Block read, block write. E eu acho que todas as funções, algumas outras funções de... Eu acho que as funções de arquivo em geral, viu? Do Turbo Pascal, não rola um do MSX DOS 2. Em subdiretórios. E eu não sei se é por causa do Turbo Pascal, porque não é... Eu acho que não é por causa do Turbo Pascal, é pelo fato das funções do BDOS não funcionarem muito bem dentro de subdiretório. Alguém já tentou usar um programa que usa a função de BDOS dentro de subdiretório? Era bom testar isso aí, né? Eu vou até tentar fazer um in-assembly mesmo e que use o BDOS e testar. Porque aí a gente tira a prova se a Borland colocou alguma coisa a mais aí ou se ela usa direto só as funções do BDOS. Mas é isso aí. Mas esse é o ponto de atenção aí. Se vocês forem usar block read, block write e até outras funções, fwrite, fwrite não, reset, reopen, e tentar gravar até arquivo texto talvez nem funcione, viu? Não sei dizer. É testar, não lembro mais.